Então meninas, eu vou começar, fazendo uma coisa que eu vou ficar, já tô bem monstruosinha né, tô com a pele pronta, mas eu ainda vou cobrir essas olheirinhas aqui e fiz o meu contorno, então, hora do medo tá? Como a sombra preta suja muito e eu já queria tá com a pele pronta, eu vou pegar um monte de pó no pincel e vou depositar aqui embaixo do meu olho, tá? Não sei se dá pra vocês verem, ó, a diferença, ó, aqui tá bem acumulado e eu olho no previsor. Então, depositando, pode ficar parecendo uma coisa muito feia agora, mas depois a gente tira, tá bom? Então, bora lá, eu vou pegar, vou espelhar aqui pra eu ver o que eu tô fazendo, um lápis preto, esse meu aqui é o 24 barra 7 da Urban Decay, ele é na cor 0, ok? E eu vou passá-lo, tô lesada, gente, eu acho, rente aos meus cílios, tá? Aqui rente aos meus cílios e vou esfumando ele pra cima. Pode vir até o cantinho interno, tá bom? Pronto, eu vim até a metade da minha pálpebra e com o pincel de cerdas sintéticas, eu vou esfumar esse lápis preto. E vou subindo com ele aqui pro meu côncavo, tá? A maquiagem que a Demi tá usando tem aquele efeito mais gatinho, então a gente dá uma puxadinha mais aqui pra cima. Se quiser botar mais um pouquinho de lápis. Então, ó, vim aqui até o meu côncavo, tá? E vou fazer isso no outro olho também. Esse meu lápis da Urban Decay eu ganhei no sorteio do canal da Titãzinha, da Cíntia. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela sempre faz uns sorteios bem legais. E o que eu gosto de ver nos vídeos dela também são as comprinhas que ela faz no Ebay. Então, ela dá dicas de vendedores, sim, que dá pra gente comprar aqui, entendeu? E que são confiáveis. Ok. Então, dá aqui os dois côncavos, ou os dois olhos, já com a base pra sombra. Ok. Não se preocupe em ficar tão bonitinho agora não, porque a gente vai botar sombra ainda e esfumar bem isso aqui. Segundo, o que eu vou fazer é pegar um lápis azul marinho. Esse aqui não tem marca, tá? B.R.A. Collectionables S.A. Não sei, gente. Tem essa marquinha aqui, ó. Eu ganhei da minha cunhada. Ele é um azul marinho. Então, eu vou passá-lo rente aos meus cílios inferiores. E venho até o cantinho interno, tá bom? Eu vou dar uma aproximadinha com a câmera pra gente fazer o resto, tá bom? Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu acho que sempre que eu aproximo, a luz não fica tão boa. Então, por isso que, às vezes, eu prefiro fazer mais de longe com vocês. Eu acho que eu tô ficando vesga, sabe assim? Então. Deixa eu puxar a luz mais pra cá. Não, gente. Não fica legal com o aproximado. Vou deixar de longe mesmo, tá bom? Eu vou... usar a minha paleta da LA Girl, que eu ganhei no concurso, não, no sorteio também. LA Colors. Eu vou usar a minha paletinha da LA Colors e minhas sombras Qual Carbon, da Mary Kay. A minha quebrou, olha, gente. É muito dó. Então, eu não vou nem mostrar ela abertinha, mas ela é um preto, assim, uau. Uma das... Acho que é o melhor preto que eu tenho. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma esponjinha. Uma esponjinha. Que eu tinha esquecido de pegar. Eu aconselho, sempre que você for usar sombra preta, você use primeiro a esponjinha. Então, eu vou pegar uma esponjinha normal. E vou pegar a minha sombra preta da Mary Kay. Ok? E vou aplicá-la na minha pálpebra móvel. Olha, gente, como ela é preta. Então, eu trago ela até o meu cantinho interno aqui. E até o meu côncavo. Ok? E agora eu vou fazer o outro olho. Com esse pincel aqui, eu vou esfumar o meu côncavo. Vou pegar com esse pincelzinho. E vou, na sombra da paleta, eu vou pegar essa sombra aqui, tá? Ela é só pra me ajudar a esfumar esse preto mais bonito. E eu vou colocar aqui no meu côncavo. E depois eu volto com aquele mesmo pincel e esfumo o preto. Esfumo o preto. Se quiser pegar mais um pouquinho de preto, pode pegar, tá? Ok. Sombra esfumada. Com um pouquinho de brilho. Porque eu não consigo ficar assim. Vou, com o meu pincelzinho sujo de preto, pegar... Meu dedo já tá todo sujo. Vou pegar essa sombra prata aqui da paleta. Vou dar uma batidinha assim nela. E vou depositar bem aqui no centro da minha pálpebra. Bem de levinho, tá? Porque dá pra ver no vídeo que a Demi tem um pontinho de luz, assim, ó. Com a sombra prata. Ela vai dar só um pontinho de luz mesmo, assim. Não vai ficar nada chamativo, tá? Ok. Sombra esfumada. E com o prata aplicado aqui. Eu vou vir com o pincelzinho de cerdas sintéticas. E fazer a parte inferior dos meus cílios. Dos meus olhos. Vou pegar a sombra preta. Da paleta mesmo. Esse aqui. Caiu o pincelzinho. E vou aplicá-la aqui. Gente. Os meus cílios inferiores. Ok? Não precisa ser de cerdas sintéticas mesmo. Não, não. Ok. Feito isso. Vou pegar a sombra prata da paleta. Com o mesmo pincelzinho. E vou iluminar meu cantinho interno. Bem de leve. Então, cantinho interno iluminado. Vou pegar um pincel bem fininho. Assim. De cerdas naturais. E com essa sombra prata. Eu vou esfumar essa sombra preta. Aqui. Ok. Vamos tirar o excesso desse preto. Caiu aqui. Ok. Tendo feito isso. Eu vou vir novamente com o meu lápis preto. E vou aplicar na minha linha d'água. Deixar esse cantinho interno aqui bem preto, tá? E agora vamos ao Cuvex. Eu vou passar o rímel. Colocar os cílios postiços. E o rímel que eu vou usar é o Decolossal da Maybelline. E os cílios é perdido. São esses aqui mesmo. Chinês. Japoneses. Assim. Número 18. E eu volto já pra terminar de preparar a pele com vocês, tá bom? E eu tava em dúvida antes de usar esse aqui da Riscote. Que é um nude meio rosado. Ou o Please Me da MAC. Que é um rosa meio anudado. Ele é um rosa assim. Tipo um rosa antigo. E o da Riscote. Então eu fiquei em dúvida. E eu acho que eu vou misturar os dois. Então eu vou passar primeiro da Riscote. Ele é lindo. E vou usar o Please Me por cima. E vamos lá. Eu já fiz o contorno. Eu usei o meu queridinho da Contém Grama. Que é aquele bronzer na cor bronze. Com o blush. O blush da Demi. Ele é um amarronzado puxado pro rosado. Assim. Bem subindo, sabe? Pra dar aquela sensação de rosto mais fino. Afinal. Porque ela tá focada na câmera o tempo todo, né? Assim. A maioria do... Na maior parte do vídeo. A câmera tá bem no rosto dela. Então... Esse blush dá a impressão do rosto ser mais fino. Então eu vou misturar. Meu bronzer. Com esse blush da Mary Kay. Que é na cor Curtis Blum. Eu amo os produtos da Mary Kay, tá gente? E eu tô usando. Então eu gosto tanto que eu resolvi... É... Vender junto com a minha mãe. E eles são super pigmentados. Se vocês quiserem depois eu faço review. E eu vou deixar também aqui... Se vocês... Eu vou deixar o site da Mary Kay. Aí vocês veem os produtos. Se vocês gostarem vocês me mandam um e-mail, tá? Eu vou deixar o e-mail aqui no box de informações. Então é assim, ó. Deposito. O blush aqui. E vou trazendo ele pra cá. Nesse sentido assim. Como se fosse um contorno, tá? Só que... Mais em cima. Olha, vocês veem a diferença que dá no rosto já. O sombreado assim. Ok. Pra não perder o costume, eu vou colocar um pouquinho de iluminador. No vídeo não dá pra ver se a Demi tá usando o iluminador ou não. Eu sei que ela tá com o rosto bem iluminado. É... Em umas partes que ela tá quase sem maquiagem. Não, não é quase sem maquiagem. Ela tá super maquiada, mas a maquiagem tá super natural. Então o rosto dela tá perfeito, sabe? Assim, não tem nenhuma mancha, nada. Perfeito, perfeito. Parece pele de boneca. E nessa maquiagem já parece que ela não tá com o rosto iluminado, mas... Como é a tiara... Vou colocar um pouquinho. Esse que eu tô usando é o blush da Fenza na cor 1. Está explodindo. Está estourando. Explodindo. Na cor 1. Então é isso. Não ficou igual a dela, mas eu acho que deu pra entender legal, assim. Só que é isso. Você adapta pro seu rosto. Eu acho que deu pra entender legal. É isso, meninas. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.